Fala pessoal, sou o Sheik, vamos aqui para mais um vídeo. Fiz uma operação aqui de venda, já quase batendo a meta. Nossa meta aqui, para quem conhece, é o meta de R$ 3.000 por dia. A gente fez essa comprinha aqui, eu fiz uma venda hoje, depois eu fiz uma compra aqui, e agora levinho aqui para a gente finalizar a meta aqui, até ele chegar nessa região. Se bem que aqui já é um alvo para a gente, aqui nessa região já é um alvo para a gente, dando em cima do nosso ponto de meta. Então, aqui eu quero mostrar uma situação para vocês. Nessa situação aqui, a gente percebe que a gente não está perto do nosso alvo, mas estamos corretos na operação, então ele está chegando próximo do valor de meta. lembrando que isso aqui é operações com 12 contratos, 10 contratos, 15 contratos, máximo, para fazer uma meta de R$ 3.000. Poderia ter feito aqui um trade bem mais pesado e bater uma meta rapidinho aqui, mas a gente hoje estava trabalhando em AD, bem levinho, mostrando para a turma que dá para operar leve, tranquilo. Então, aqui nessa circunstância aqui, quando ele bateu o próximo dos R$ 3.000, a gente podia zerar a operação, por quê? Porque aqui nessa região o mercado pode trabalhar aqui, ele pode trabalhar nesse contexto aqui, e aí ele te deu a oportunidade de sair com a sua meta. E muitas das pessoas, às vezes, não compreendem isso aqui, porque assim, não, o mercado ele foi, ele vai voltar de uma vez aqui, e às vezes ele não volta de uma vez. Às vezes ele volta tudo lá para continuar uma tendência autista, porque se você observar aqui, o mercado está em uma tendência de alta. Então, ele pode, às vezes, acumular aqui, voltar aqui e buscar uma alta. Ele pode continuar assim. E aqui ele te deu a oportunidade de sair com a sua meta de R$ 3.000. E aí você pega, e por ganância mesmo, e não respeitando metas, você quer mais e mais, e acaba o quê? Voltando e deixando parte da sua meta para fora, para trás. Então, é importante a gente aceitar nosso dinheiro. Isso é uma das coisas que a gente fala com o pessoal. Por isso, quando a gente está começando com o trade, a gente tem que entender um pouco esse lance de meta. A gente escuta aí muita bobeira na internet. Aí você vê que é pura falta de... Primeiro que é falta de conhecimento, segundo é falta de... O cara não tem noção de estratégia, é iniciante que não sabe nada e está falando, querendo ensinar trade para os outros. E a gente tem que aceitar o quê? O nosso dinheiro. Por quê? Porque você faz R$ 3.000 todo dia, é um dinheiro excelente. E sabendo onde você vai fazer, você consegue fazer com bastante qualidade. Os seus trades se alavancando menos e ganhando um dinheiro bom. Então, a gente tem que atentar para a necessidade de tomar decisão. Melhorar nossas decisões. Compreender que... A gente tem mercado em pontos determinados ali que... A gente... Sabendo respeitar uma onda, a gente sai positivo, sai legal. A gente não pode querer ter tanta ganância com o mercado. Então, ele deu nossa meta ali. Óbvio que eu tenho um ponto ali que eu quero segurar mais. Mas esse ponto a mais pode ser que não... Ele não respeite, né? E ele volte tudo aí, dessa região aí. Tá? Eu sei que desse ponto aqui... Vou mostrar para vocês aqui, ó. Esse ponto aqui, ó. Vou mostrar exatamente para vocês uma linha aqui. Onde o preço ele pode ficar trabalhando. Que é esse ponto aqui, ó. 115, 183. Aqui, ó. 115, 183. Essa região aqui, ó. Dessa região... A essa região aqui, ó. Ele pode ficar consolidado. E aí você tem a oportunidade de sair positivo. Sua meta já no bolso. Mas você... É... Deixa de lado, né? Deixa e não faz, né? Não faz a realização do seu lucro. Aprender isso aí é importante, cara. Aprender a realizar o lucro é muito importante. Então, aqui eu esperei um gatilho para mim fazer a venda. No fim do movimento. No fim do nosso movimento de... Na onda... Nosso trade do EAD, hoje, foi uma compra exatamente cravada nessa região, tá? Com o alvo aqui, ó. Com o alvo aqui. Se você perceber o movimento, você vai perceber que a partir daqui o mercado era bem o fundo do movimento. Só que a conformação vinha só aqui, ó. A conformação vinha só aqui. Então, a gente tem a opção de entrar aqui só. Ou tentar entrar aqui com o gerenciamento baixinho. Para a gente pegar todo o movimento. Agora... Quando ele começa a dar esquema de continuidade aqui. Logo em cima desse ponto. E você já entrou aqui. É muito gostoso segurar a operação. Só que ela tem limite, né? Ela tem limite. Bateu no alvo aqui. Acabou o trade. Aí a gente aguarda aí o preço da sequência. Ah, outra coisa. Para você prestar atenção aqui é o seguinte. Traça uma linha, uma shortzinha aqui, ó. Enquanto não romper essa shortzinha aqui é venda. Enquanto não romper essa shortzinha aqui, ó. Você entende que isso aqui é como uma venda. Só que a gente está dando ênfase aqui à decisão, tá, pessoal? A decisão do financeiro. Isso é crucial aí. Tá? Para a gente fazer dinheiro e... Ó. Isso aqui é a shortzinha que a gente fala, né? Linha de tênis de baixa. Mais uma short. Short term trend line. Isso aqui eu falo... Há muito tempo eu falo para vocês. Porque a micro tendência é muito importante para quem entende ela, né? Olha lá. Já está dando os 2,900 de novo. Bateu aí o 162, o 167. Aqui, ó. 167. Pegou esse 167 aqui. É um ponto de realização. Tá? Ele quase pegou. Bateu o 167, o ponto de realização. Ou se ele passar essa região aqui, ele pode dar uma escorregada legal e a gente pegar um pouco mais aí. Lembrando o seguinte. Está te dando a oportunidade de você realizar na meta de 3 mil reais. Tá? Mais uma vez. Tá? Está na micro tendência baixista, apesar de estar na alta, ele está numa micro tendência baixista. Eu acho que a gente tem que respeitar essa micro tendência. Tá? Temos que respeitar a micro tendência, né? Olha lá. Olha que legal. Deu os 3 mil reais. Deu os 3 mil reais. E aí, era uma oportunidade para a gente estar zerando e fazendo a nossa meta. O mais importante é você respeitar a sua meta. Tá, pessoal? É muito importante a gente aprender a respeitar as nossas metas e não destruir nossos objetivos, né? As pessoas não respeitam metas, não respeitam os objetivos e acabam estragando aí as suas oportunidades nos trades. Tem um alvo determinado ali embaixo. Vamos ver se ele vem. Só que nesse ponto aí, ele tem que dar uma escorregada boa, né? Ele tem que passar aí dessa região aqui. Ele tem que passar dessa região aqui para ele vir do meu alvo aqui, né? Aí eu seguro mais. Já taca a minha meta no bolso. Taca a minha meta no bolso. Se ele voltar aqui, eu estopo ele com os 3 mil reais, tá, pessoal? Aceitando os 3 mil reais. Se ele volta dessa região aqui, eu estopo, aceito os 3 mil reais. Se ele continuar, eu vou embora com ele até meu alvo. É assim que faz trade. Você tem que tomar a decisão no momento. Você não precisa ficar o dia inteiro operando, né? Você sabe o que você vai fazer. Você pega o seu trade lá. Tá dando 800 e poucos reais só esse tradezinho com 12 contratos. Então, você faz bem feito o trade aí que a coisa acontece. Estava mostrando aí a D pra galera, esse tipo de trade aqui. A gente fazendo esse tipo de trade com parciais, proteção barata. Aí a gente tenta, testa, testa aqui, tira você no zero. Você faz um parcial, um segundo parcial, o terceiro que você testou, pagou inteiro. Tá? É uma baita de uma estratégia pra você fazer. Ou, essa estratégia que você pode fazer com outro tipo de estratégia que a gente usa aqui. A gente coloca esses pontos do celular e faz essa venda legal aqui, podendo, inclusive, voltar até aqui, essa região aqui e fazer um trade inteiro aí. Mas esse aqui é um trade legal pra fazer do celular, deixa tudo armado. A gente consegue trabalhar esses pontos. Eu mostro pra vocês aí, eu tenho essa estratégia gravada ali na EAD. A galera consegue fazer legal. Aliás, na EAD tem várias estratégias, tá? Não tem estratégia do Rota, tem os pontos do Rota. O Rota, se você não entrar... Vou fechar o Rota agora, tá? Vou fechar o Rota agora. E aí, quem conseguiu entrar, beleza. Quem não conseguiu, eu acho que não vai ter mais oportunidades, né? E a gente vai bater em cima do Rota aí, pra galera que tá entrando no Rota. Então, vamos trabalhar bastante aí, pra vocês evoluírem e crescerem bastante em cima dessas estratégias. E nunca mais precisar se preocupar em relação a saber onde entrar, onde estopar, qual que é o alvo. Não ter medo de stop, não ter medo de fazer besteira. O mais importante é saber o que a gente quer. Mas hoje, com esse vídeo aqui, eu quero só te mostrar o seguinte. O aceite da meta, tá, pessoal? O aceite da meta aqui, ó. Tá, ó. Vou zerando aqui. Deixar com três contratinhos. Voltou. Passou desse ponto, estopei. Se ele passar desse ponto, eu estopei. Garantir minha meta, não me interessa o resto. Tá lá, pessoal. Não me interessa, ele não quer vir. Tá minha meta no bolso. O que importa é a meta. Três mil reais, só pra vocês acompanharem o final da operação. Três mil reais, a meta tá no bolso. Aqui, pessoal, estrategicamente, estrategicamente, fora nossas metas aqui, aqui a gente sairia no nosso alvo, né? Da estratégia, né? Então, o que a gente quer mostrar é justamente isso aqui. Ou você sai no seu alvo financeiro, ou você pode ganhar um pouquinho mais aqui, você tem os seus alvos de estratégia e tal. Então, a gente mostra isso aqui, gosto de mostrar isso pra vocês e dar essa ênfase aí a entender que o mercado é aleatório, você pode ganhar um pouco mais, um pouco menos, mas que você tem que proteger tua meta. E aqui, pessoal, eu vou fazer um trade aqui, um escalpão aqui, contra a tendência, mas exatamente no ponto aqui. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Aqui, ó. Vamos entrar aqui. Entrar com 100 contratos. Vou fazer um tradezinho ali, só do primeiro testezinho. Ele tem alvo lá na máxima quase desse candle anterior, tá? Lá no 926, 114, 926. Mas eu vou fazer um escalpinho aqui, ele vai testar um pouquinho pra baixo aqui. Pode ser que a pessoa fique assustada, né? Porque ele vai andar com 100 contratos, quase uns 700 reais negativo. Porque é um terço, mais ou menos, da meta aí que ele anda negativo, nesse caso aí. Se a gente é acostumado a fazer esse tipo de trade, né? E aí você vai ver, ó, ele anda um pouquinho negativo. Aí a gente volta, na hora que ele volta, na metade do nosso, um terço do nosso alvo, a gente pode realizar, tá? Já dá uns, média de 400 reais, ali por aí, 300 reais, 400 reais. A gente realiza a operação. Só que também tem stop, né? Se ele passar de 1.200 negativos, tem que stopar a operação. Esse é um ponto muito bom de fazer a operação, tá? Porque aí é onde ele vem buscar liquidez, e a gente consegue entrar nessa compra pesada contrária e pegar até o 926. Mas eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. O detalhe do cara, às vezes, ter um pouco de medo, só que esse tipo de trade pesado, o cara consegue fazer pra pegar 300, 400 reais. Aliás, em um trade do dia, se ele não consegue nem pegar uma alta, nem pegar uma queda, nesse ponto em específico, a pessoa consegue fazer um dinheiro. Só que a pessoa, às vezes, não tolera esse andar negativo, curtinho dele, que acha assim, agora eu vou me ferrar. E não é, esse mercado ele testa, né? Ele vai voltar a testar ali em cima. E é nessa hora aqui, que a gente solta um pouquinho de contrato, se você tem medo, tá? Se você tem medo, você solta um pouquinho de contrato aqui, ó. Vou soltar um pouquinho aqui, ó. Tá? Vou soltar um pouquinho aqui. Na hora que ele voltar ali, ó. Vamos soltando um pouquinho. Vamos soltando de leve aí, aí a gente pega uns 300, 400 reais, mais ou menos, aí tá tudo certo. Mas dá pro cara ter paciência, né? Dá pra ter paciência, assumir um stop no fundo desse candle aí que ele formou, e pegar até o alvo lá em cima daquela linha branca, um pouquinho acima daquela linha branca, tá? Aí fica top, aí você consegue fazer um tradezão legal. Tá? É assim que faz, né? E aí você consegue fazer uma graninha aí, tá? Nesse teste aí, o primeiro teste, ó. Vou zerando aqui. Vai dar uns 400 reais, 300 reais. Aí fica legal. Ele demora, assim, tá? Esse trade, como é contra tendência, ele demora um pouquinho, ó. Zerei, beleza? E aí, ele vai subir, tá? Só que a pessoa tem que ter paciência, né? Esse trade é um trade com tendência, a pessoa tem que ter conhecimento e paciência. Mas, geralmente, quando o cara não tem tanta paciência, ele pode fazer isso aí, tá? Nesse região aqui, ó. Ele volta ali, ó. Nesse meio, você pode soltar um pouco, ou segurar até nessa linha. Eu vou botar aqui onde é, mais ou menos. E vou esperar pra vocês verem que é assim que é um trade legal, tá? Você tem um stop aqui nesse fundo, né? Você mata a operação se ele descer, né? Passar dessa linha, você mata a operação. Se não, você chega ali e você tem que ter a paciência. Se você não tem conhecimento, você não segura até o alvo. Mas, pelo menos, você entra ali e já esticou ali, faz uma grana, quando você tem medo. Quando você não tem medo, você entra bonitinho ali, aceita o stopinho, e aí você vai aceitar o ganho lá em cima. Tá? Ali do 926, ali. Olha lá, bem aí, ó. Aí ele vai buscar esse 926, acima dessa linha branca. Vou botar aqui pra vocês. Pronto. Esse ponto aí. Ele vai lá, ó. É só ter paciência que ele vai. É um ponto de scalp muito legal, hein? Que a gente trabalha ali bem... É bem interessante, né? De fazer esse trade. Só que tem como você fazer um scalpinho rápido ali, fazer uma grana, já fazer uns trezentão. A essas horas que a gente fala pra você. Pô, dá pra você fazer um trade de 300 reais aí no dia. Se você souber, óbvio que você tem que ter detalhado o mercado pra você saber que você vai agir nesse ponto aí, né? Então, isso aí é muito estudo. Ou pegar a estratégia, igual a gente fala, estratégia pronta nossa. Executar que você vai conseguir fazer tudo isso aí. Tá? Se você tem medo, você pega o scalpinho. Se não, você aceita o stop ali embaixo e deixa vir no alvo, que é essa linha amarelinha que eu coloquei ali. Que é um trade assim. É um trade certeiro que você consegue pegar. Não é difícil de fazer, só que você tem que aprender a segurar e esperar o ponto. Ou o cara que tem medo, igual eu falo, o cara que tem medo ele age ali em um scalpinho e ganha dinheiro. Ou ele tem que estopar se ele passar dessa linha de baixo. Só pra exemplificar, já aproveitei que eu mostrei a meta, mas mostrar o scalpinho aqui mais pesadinho pra vocês e esse lance do medo. Esse lance de você aceitar uma perdazinha baixinha pra segurar o alvo inteiro desse scalp aí de compra. Tá bom, pessoal? É isso aí, é isso que eu queria mostrar aí pra vocês. Queria mostrar, na verdade, o lance da meta. E aí o mercado podia ter vindo, deixado ele rolar um pouco mais pra baixo e pegar o alvo inteiro. Então, você tem várias oportunidades. No mercado não funciona só, não, eu tenho que pegar tudo. Não, cara, você pode entrar ali na conta tendência e pegar uma grana. Você pode segurar o preço descendo tudo. Inclusive, ele pode descer muito mais aí. Ele pode descer nesse fundo dessa linha azul pontilhada. Então, assim, ele ainda tá na microtendência de baixa. Então, enquanto ele não romper a microtendência de baixa, queda aí. Tá? Então, dá pra trabalhar das duas, dos dois lados aí tranquilamente, tá, pessoal? Tranquilamente a gente consegue operacionalizar aí dos dois lados aí e acaba dando muito legal. Olha lá, bateu o alvinho e é isso que eu queria mostrar pra vocês. Você pode pegar esse contra tendência, né? É bem legal de pegar um tradezinho aí. Ou fazer igual eu falei. Entra o pesadinho ali, vai soltando um pouco. Se você não está tão alavancado, você, pelo fato de, às vezes, você ter medo e não quiser arriscar o dinheiro que você já ganhou, se você tá menos alavancado, você consegue segurar esse trade inteirinho. Então, é isso que a gente fala sempre pra vocês. Se for mais tranquilo e tal, você consegue segurar o trade melhor. Então, no começo, vai mais tranquilo nas operações, você consegue fazer o trade completo de estratégia. Fechou, pessoal? É isso aí. É isso aí que eu queria mostrar pra vocês, pra não ficar muito longo o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se quiser entrar no Rota da Consistência, entra aí, www.shacktradedpro.com.br. Esse vídeo eu só quis te mostrar o que é importante da meta e eu aproveitei pra fazer um scalp aí pra vocês, numa região importante ali que a gente consegue fazer. E mostrar uma decisão de medo, a pessoa que tem medo, mas consegue fazer dinheiro. E uma situação de, no mesmo ponto ali, você entrar mais desalavancado, aceitando stop, esperando o alvo inteiro. Então, se a pessoa souber trabalhar em determinados pontos, ela ganha dinheiro em qualquer lugar do mercado se ela tem as estratégias. Aí, pessoal. Só pra finalizar aqui. Esse pullback aqui é só aqui o alvo, né? Bater o alvo aqui, você tem que ficar esperto. Porque o negócio pode ou voltar depois aqui, né? O mercado anda desse jeito. Ou romper isso aqui, ele vai lá no fundo e continua a tendência. Então, você tem que saber onde você vai fazer os trades, tá? Até onde você vai fazer e respeitar a tua meta. Tá? Faça direitinho sempre que dá legal. Respeite a meta, que a meta te garante viver de trade todos os seus dias aí. Que é o importante. É você viver disso aqui.